Existe um limite claro para empatia E a alegria só contagia A quem se quer contagiar Pois todo homem sabe que não é ilha Mas teme quem compartilha O seu sorriso no olhar Existe um ator que grita em demasia E que domina a poesia De quem se põe a declamar Pois todo poeta sabe fingir tristeza Quando se senta a uma mesa Na calçada da alcumba Ah, chora Que já é hora De redigir Ah, implora Pra que agora A tua luz a ficar aqui Existe um mar imenso de agonia Que assuste e desafia A quem deseja atravessar Mas toda alma sabe que vale a pena Ainda que pequena A alegria A alegria A alegria A alegria do lago de lá Ah, chora Que não demora A virar uma canção Ah, implora Pra que a aurora Renove a dor Do teu coração A alegria do teu coração